Se você quer ganhar de mil a três mil reais trabalhando na internet, essa é a sua hora. Aqui na descrição tem um link de um curso de apenas 50 reais que mostra que é possível ganhar bem trabalhando em casa e ter uma renda extra. Acesse o curso. Fala rotineiros, está começando mais um Rotineiro News, vamos para a notícia de hoje. Hoje, famoso por acertar diversas previsões, o vidente Carlinhos deu uma entrevista para uma televisão na qual trouxe suas novas e inéditas previsões. Ele falou sobre diversos assuntos e eu vou trazer a entrevista completa para vocês. Mas antes eu peço um like, inscrevam-se no canal, comentem aqui nos comentários se vocês acreditam nas previsões, acessem o curso de como ganhar dinheiro na internet aqui na descrição e roda o vídeo. Nós anunciamos que estaria, como está aqui conosco, o maior vidente do Brasil, ele que já participou de vários programas de televisão, em várias emissoras do Brasil, inclusive na rede Record de Televisão, emissora a qual a TV Atalaia é afiliada. Carlinhos Vidente, prazer muito grande tê-lo aqui em Aracaju. Bom dia, Carlinhos. Você é natural de Apucarana, no Paraná, não é isso, Carlinhos? Muito obrigado pelo carinho, ansioso de conhecer você, essa cidade linda que vocês têm aqui. E estou pronto para te ouvir e responder. Sou de Apucarana, Paraná. Carlinhos, de que você vive e de que? Essa história é longa. Eu vivo de artistas, pessoas que nem a Márcia Sampaio, o Maico Riz e a Lê, de uma rede de dois supermercados, de supermercados do Paraná, que me ajudam em média de 270 toneladas de alimentos por mês. E além de mais algumas empresas que me ajudam a bancar minhas passagens, as minhas viagens, para que eu possa viajar o Brasil inteiro e ajudar as pessoas que precisam. Para as pessoas entenderem, a previsão que você faz, você é espírita, enfim, o que é? Que tipo de previsão? De onde é que vem esse dom? Explica aí para a gente. Eu, desde os nove anos de idade, perdi cinco irmãos passando fome, morava em Minas, vim para São Paulo com sete anos, com nove anos apareceu um senhor com os braxês de ferida, e ele lambe as feridas e segurava um cajado com a mão esquerda. e me chamava de curador das enfermidades. Mas como é que eu poderia ser curador das enfermidades se eu tinha nove anos, minha mãe, todo mundo crente, aliás, Deus que tem a minha mãe, tem um mês e meio que ela morreu. E de lá para cá, eu estou hoje, olha, são 18 mil pessoas que eu sustento com remédio, beneficiando a cidade, aonde eu passo, e ajudando as pessoas que precisam de verdade. Como eu vou fazer hoje no programa de vocês, é uma surpresa que eu vou fazer no programa de vocês, não desliga não, que você vai ver uma surpresa maravilhosa e pode ser para a sua cidade. Antes de começar as previsões, você vai estar aqui em Aracaju, me parece que hoje e amanhã é isso. Não, eu estarei aqui, hoje é só rádio e TV eu vou estar fazendo, amanhã quinta, sexta, sábado, quinta, sexta e sábado, eu estarei atendendo, das sete da manhã, então enquanto tiver gente, é só me procurar que eu vou estar atendendo as pessoas e não leve dinheiro. Leva uma cesta básica no valor de R$ 100,00, ou cinco brinquedos de R$ 20,00 cada um, mas leva nota, porque todo esse material vai ser entregue aqui em Sergipe para doar para as caridade de caridade. Quer dizer, você não cobra dinheiro. Cobrando, eu vou estar cobrando, porque a pessoa vai ter que comprar os alimentos. Mas dinheiro, dinheiro, com preço, a consulta é X. Leva, na consulta, leva apenas alimento, leve uma cesta básica no valor de R$ 100,00, todo esse alimento vai ficar na cidade de vocês para doar para quem precisa. Carlinhos, como foi a previsão do acidente da Chapecoense? A Chapecoense, eu estava, aliás, essa previsão eu tinha feito mais de um ano e meio atrás. Eu estava em Fortaleza, num programa de televisão do Enio Carlos, um apresentador que faleceu há pouco tempo, um grande amigo, e de repente, dando a entrevista para ele, apareceu um avião caindo cheio de jogador de futebol. Eu comentei, eles já brincaram assim, não é o Flamengo, né, que estão os flamenguistas lá em Fortaleza. É, eu também. Não é o Flamengo, né, eu falei, não, é um time brasileiro que não dá para saber qual time, aliás, é um time inteiro, vai estar num avião, e eu vi esse avião caindo. Morreu o assunto, ficou por ali. Aí, algum tempo atrás, fui chamado, dia 29 de março, para fazer um programa na Olga Bon Jovani. Aí, o que aconteceu? Fazendo o programa dela, me perguntando sobre o Lula, tá? Aí, eu falei, ó, de primeira mão, está saindo aqui, ó, um avião com time inteiro. Deve cair, não dá para saber se é no Brasil ou se está fora do Brasil. É, um time inteiro morrerá a qualquer momento. Essa pergunta que a telespectadora fez, você fez uma outra previsão, que um outro avião vai cair, ou foi essa a previsão? Não. O negócio é o seguinte, eu fiz uma previsão no ano passado, que, nesse ano, entre grandes e pequenos, caia em média de 7 a 8 aviões. Esse ano? Esse ano. Se você fizer as contas de quantos aviões pequenos já caíram, está chegando lá. Mas o maior avião, só para você entender, você que está na sua casa, pesquisa na internet, qual é a empresa que mais está devendo, tá? Que está devolvendo os aviões, que está mandando todo mundo embora e contratando. A pessoa trabalha 4 meses, 5 meses, manda embora e pega outros novos, para não ter tanto gasto. É uma das maiores empresas brasileiras, que eu tenho orgulho de falar, mas infelizmente vai acontecer isso. O avião, ele tem menos de 200 pessoas, mas quem vai estar embaixo é quem vai pagar o pato. Vai cair em cima de casa. Ou é saída, ou é chegada. Em uma das quatro maiores cidades do Brasil, preste bem atenção. Em uma das quatro maiores cidades do Brasil, é só você procurar saber qual é as maiores quatro cidades do Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador... E Minas Gerais. E Belo Horizonte. É isso aí, então é uma dessas quatro cidades, o avião vai estar chegando ou saindo, tá? Então preste bem atenção, é uma das quatro cidades mais... Isso esse ano ainda. Desse ano, desse finalzinho de ano agora, até o mês 3 do ano que vem, essa empresa cai, esse ônibus, esse avião cai. Mas você podia dizer a empresa ou não? Eu vou falar para você, mas eu falei para quem é a empresa, eu estou evitando, porque... Eu quero fazer um outro levantamento, eu quero, até antes de chegar o seu dia, eu quero dar o lugar certo. Onde vai acontecer. É isso aí. Agora, você falou sobre Lula, qual é o futuro de Lula? Não que eu tenha nada contra o senhor Lula, muito bem explicado. Eu sou uma pessoa que sou a favor de quem ajuda o pobre, tá? Para mim, se não tivesse ouvido a vida, toda essa situação que aconteceu com Lula, para mim foi o maior presidente que teve até hoje. Se nada tivesse acontecido. Em virtude de tratar das pessoas carentes, de levar alimento às pessoas pobres, que é o que eu faço. Porque só quem passa fome que sabe disso, o rico não sabe disso, tá? Então, preste atenção, o Lula, infelizmente, quando eu falo infelizmente, pelo que aconteceu, o Lula vai preso. Está vindo mais denúncias contra ele, mais pedido de prisão. Não vai ter coisa, vamos tentar livrar de um lado, porque infelizmente aquelas pessoas que estão lá em cima hoje para salvar, para ajudar o Brasil, estão votando para liberar os ladrões. Então, Lula vai ser preso. O Lula vai ser preso. Quem vai ser o futuro presidente do Brasil? O presidente da República será o Álvaro Dias, o Temer cai, como eu tenho dito lá atrás. Já adiantou outra pergunta que eu vou fazer, então vamos lá. Não, pode ficar à vontade. O Álvaro Dias vai ser o próximo presidente do Brasil. O Álvaro Dias será o... O Álvaro Dias, que é senador do Paraná, hoje filiado ao Podemos. E se você analisar, vocês vão ver que nem nome é citado, nem é citado. Eu estou no slide, há três anos eu estou falando que ele será o presidente da República, há três anos atrás. É só puxar no meu site, vocês vão ver. Não tem nada programado. Eu preciso dizer que nem nome dele sai. E o Temer? O Temer cai, Rodrigo Maia assume, mas muito bem explicado. Aí vem novas eleições. Vindo as novas eleições, aí vem Marina Silva disparada, que nem um cavalo paraguai, como sempre. Mas está para enganar jornal, entendeu? Marina vem, aí vem o Ciro Gomes disparadamente também trapaça Marina. E o Álvaro Dias lá embaixo. Dois meses depois, pautando para chegar na eleição, talvez um mês antes, um mês e pouco, o Álvaro Dias sobe e não tem que segurar mais. E não adianta pensar que... Ah, mas o pessoal fala, o prefeito de São Paulo será o candidato, mas só... Vou explicar. O que o prefeito de São Paulo tem para mostrar para o povo brasileiro? Nada. Vem no Ciro Gomes. Ciro Gomes em algumas partes do estado nordestino, do norte, nem todo mundo aprova ele. Álvaro Dias não, é o cara que não tem nada, ficha limpa em tudo, não tem nada para provar contra ele. Ainda vai mostrar um estado lindo, que é o Paraná, que ele foi governador e tem para mostrar. Agora, Carlinhos, quem vai ser o campeão brasileiro? Olha, ano passado, no campeonato paulista, eu disse quem seria... Você disse que seria o Corinthians? Seria o Corinthians. Esse ano, é o Corinthians de novo no campeonato, nesse campeonato. No brasileiro. No brasileiro. O Corinthians vai ser campeão de novo? De novo. Carlinhos, uma triste notícia para você, porque Carlinhos é palmeirense. Mas muito bem explicado, vai ser gemendo, campeão gemendo, 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 gemendo. Mas campeão... E hoje dá Palmeiras. Hoje dá Palmeiras e Flamengo, hoje dá Palmeiras. Hoje dá Palmeiras. Eu vou torcer para a sua previsão não se concretizar, porque eu sou Flamengo. O Flamengo vai ganhar alguma coisa esse ano, Galinho? Veja bem, o Flamengo está com um grande time. Aliás, me derrubou uma vez, ao ver se é uma previsão, Luxemburgo conseguiu me derrubar. Flamengo lá embaixo, eu já tinha feito a previsão lá atrás, há uns seis meses atrás. O Flamengo cai. E foi o Luxemburgo que foi ali e puxou ele, marrom barbantino no pé do Flamengo e me derrubou. De 54 previsões, eu errei quatro e um foi o Flamengo. Tem isso que eu lhe perguntar agora, Luxemburgo que hoje é técnico do esporte. Você... E logo, logo para o Corinthians, viu? Vai para o Corinthians. Vai para o Corinthians. Você vai ver. Olha o treinador do Corinthians, está bem? Está bem, mas lá na frente alguma coisa acontece que... E vai para o Corinthians. Eles vão me levar ao Luxemburgo. Você já errou quantas previsões? De 54 previsões, eu errei quatro até hoje. Certo. E uma delas foi a do Flamengo. Não é por quê, eu vou explicar como é que funciona. Às vezes você está dando a entrevista, depende do programa de rato que estiver, eu também sou filho de Deus. Não tem como fazer mil e uma previsões ao mesmo tempo. Pode ser que às vezes passe uma coisa muito rápida na minha cabeça e eu acabo... É aquela, não é aquela. E aí eu acabo errando. Mas hoje, se você fizer uma separação de 54 previsões, errar quatro não é tanto erro. Certo. O Vasco cai para a segunda divisão? Esse ano será muito difícil para o Vasco, entendeu? Hoje é 99% para o Vasco descer. E o São Paulo? São Paulo... Olha, veja bem o que eu explicava para o senhor André. São Paulo hoje tem 99,9% para também estar na segunda divisão. Porém, muito bem explicado. Estão fazendo uma modificação lá que pode dar uma reviravolta assim no São Paulo. Mas hoje, se eu fosse fazer uma previsão segura, 100%, segunda divisão. Bom, eu vou ao recado, viu, Carlão, da Vanessa Prada. Vamos ao recadinho da Vanessa. No retorno, nós vamos falar sobre Sergipe. Vou querer saber de você sobre a sucessão aqui em Sergipe, quem vai ser o governador. Não sei se você conhece os nomes, mas, enfim, sobre o confiança, se vai cair para a série D, se não vai. E também, nesses atendimentos que você faz. Você fala, por exemplo, da vida pessoal, íntima das pessoas, se vai casar, se vai separar, se... Enfim. Daqui a pouco... Bom, nós estamos de volta aqui. Tem muita bênção. Carlinhos disse que vai fazer um desafio. Qual é o desafio que você vai fazer? O desafio é o seguinte, você, de qualquer parte do mundo, tá? Só vai dar a idade sua e você, ao vivo, vai falar aqui, se eu mentir, vou contar a sua história. E falar da tua mãe também, ao vivo. Falar da tua mãe e de você, ao vivo. Então, você que está acompanhando, você pode ligar agora aqui, né? Diz seu nome, a nossa produção, a Bruna, ela vai passar para mim aqui e o Carlinhos vai falar sobre a sua vida. Aguarde, pode ligar agora, agora, no Facebook. Carlinhos, você vai... É porque tem muita pergunta chegando aqui no Facebook. Eu tenho um presente para te dar. Por exemplo, vou receber já, presente é sempre bem-vindo. Elisângela, 30 anos, sou de Belo Horizonte, enfim. Ela quer saber se vai ganhar na Mega Sena. Aliás, muita gente, viu, Carlinhos, pergunta assim, se você faz previsões, por que você não acerta na Mega Sena? Vou explicar. É muito diferente você fazer uma previsão de Áurea. Áurea é você falar de pessoas, gente. É como eu falo da pessoa de qualquer parte do Brasil. Só que o problema... Como é que você vai falar de uma coisa que é bolinha e que é manipulada? Para quem não sabe, a pior roubadeira que tem é a Mega Sena. Para quem não sabe, só a gente que é besta que joga neles. Eles podem colocar a Mega Sena, ela ficar vários dias, se quiser, sem ganhar. Sem ter ganhador. E depois dá para alguém que quiser. E quem eles quiser, é desse jeito que funciona. Infelizmente, no Brasil é desse jeito. Tem muita mensagem aqui também, as pessoas perguntando se vão conseguir trabalho, você tem como fazer essa previsão? Tem, tem. Tem. E saber se o cara vai casar, vai separar? A mesma coisa. A pessoa senta lá e vai ficar sabendo até da mãe dele sem falar nada. Vai saber, por exemplo, se a mulher senta lá e vai saber se o marido é assim... Fica sabendo também, só para você ter uma ideia, tem muita gente hoje que tem casas, donos de lojas, a loja está abarrotada de mercadoria e não sabe por que que não consegue vender, não sai. E o pessoal faz uma culpa na situação. E não é não. Às vezes, uma coisinha simples para ter mudado no seu comércio, a pessoa tem uma loja, uma casa para vender há muitos anos, na melhor imobiliária, ou várias imobiliárias, não consegue vender. Não é a Cris. Então tem detalhes que podem ser orientados à pessoa. Por que está separando da esposa, a esposa está separando. É só orientar as pessoas no porquê que está acontecendo isso. Sentar lá e eu falo, dar a mãe e deixar a pessoa. Pronto, Carlinhos, segura um minutinho, você vai me dar já o presente e eu vou voltar a você, porque tem as previsões sobre Sergipe. Carlinhos, você pediu que uma pessoa ligasse? Ligou a dona Maria Dantas, ela nasceu no dia 7 do 12 de 1969, tem 47 anos de idade. Você disse que ia falar sobre a vida dela, inclusive ela está na linha, para dizer se você acertou ou não. Mas vamos chamar... Carlinhos, pode ir agora, Carlão? Pode responder agora? A dona Maria é uma mulher com essa idade que ela tem, nem parece. É cara de 37, 38 anos. Ela tem 47 anos. Eu sei, mas tem cara de 37, vai idosa de mais da conta. Vai idosa de mais da conta. É uma pessoa que busca muito, ela é marida, ela é esposa, ela é mãe, ela é pai, é guerreira. É uma mulher que não nasceu para ser pobre, tem a faca e o queijo na mão. Ano retrasado para ela não foi bom, passado também não foi. Esse ano também, de janeiro até agora, nada está acontecendo. Começa a mudar para ela agora do mês 9 para o mês 10, terá um ano abençoado, não só para ela, para a família. Veio de uma mãe que com 17 para 18 anos já estava batalhando na vida. É uma mulher que é aquela pessoa que tira o chapéu. Se colocar 10 homens em frente dela, ela é muito mais forte que os 10 homens juntos. Por quê? A cabeça dela é um computador a bordo. Ela está comendo, está pensando em uma coisa, está fazendo uma coisa, está pensando na outra. É uma mulher de ouro, sabe oferecer e não está recebendo. Esse ano ainda não foi uma vida dela, mas que começa a dar um salto muito grande. A cabeça dela é um computador, luta, luta. É de manhã, comenta, comenta, pensando em uma coisa, fazendo uma coisa, pensando na outra. E com certeza a vida dela começa a dar um salto muito grande a partir desse mês 9. E as coisas começam a fluir para ela praticamente na vida amorosa, financeira e profissional. Independente de quem ela tem hoje. Ela é uma pessoa que ela é o marido, é aquela pessoa que puxa, aquela mulher que ela é o esteio. Então daqui a pouco ela vai dizer se você está certo ou não. Agora, quem vai ser o governador de Sergipe? Veja bem, o governador de Sergipe, não tem como eu falar para você, esse será o governador. Mas pode garantir para você que terá mudanças. A única mudança que não vai ter será na prefeitura, porque infelizmente o prefeito de vocês aí está pagando por uma moeda que quem comeu foi o outro lá atrás. Mas, pelo que eu vejo aqui, você sabe que não sou daqui, né? Isso, é de Apucarana no Paraná. No Paraná. O prefeito de vocês aí estão herdando uma cobra que foi colocada lá atrás, que deixou hoje a cidade completamente baleada de asfalto, buraco. Se você passa ali, por exemplo, perto do aeroporto ali, você vê que só tem buraco e lombado. Então, o que acontece? Muitas mudanças terão agora, nos próximos negócios já começam a andar. A única mudança que não terá será na prefeitura, mas no governo não terá mudança. No governo. Terá mudança. Terá mudança e de outro partido será o presidente, o governador. Fique de olho. Atenção, dona Maria Dantas está na linha. Dona Maria Dantas, bom dia. Bom dia. O que o Carlinhos falou da vida da senhora, ele está certo ou está errado? Certíssimo, ele está de parabéns. Certo, a senhora mora onde, dona Maria Dantas? Está certo, eu moro no centro. A senhora mora onde? No centro. Ah, no centro da cidade de Aracaju. Está certo, obrigado a senhora, um bom dia. Dona Maria Dantas é uma pessoa que ligou para cá, né? E segundo ela, você está certo nas previsões ou na... Enfim, nas informações que deu sobre a vida dela. Agora, me dê o presente. O negócio é o seguinte, agoniado porque é a pessoa que ajuda a minha viagem, essa pessoa é uma cantora nova, maravilhosa, é a pessoa que banca minhas passagens, ajuda a pagar minhas passagens, como o Aico Riz e a Lê, lá do Paraná. Então, é uma cantora, leva a sua cidade, você não vai se arrepender. A Márcia é uma pessoa que canta muito e você vai gostar, é o Arrocha, gente. Olha aqui, é para você, com o maior carinho que ela mandou. Muito bem, muito obrigado, Márcia. Está aqui o CD da Márcia, Márcia Sampaio, né? Da Márcia Sampaio. Muito obrigado, Carlinhos, pelo CD. Arrocha, canta muito, hein? É uma rocha, é o estilo de música que Raimundo Macedo gosta, é uma rocha. Agora, Carlinhos, o Confiança vai cair para a Série D do Campeonato Brasileiro? O Confiança é um dos principais clubes de futebol aqui do Estado, que esse ano disputa a Série C. Não, o Confiança, ele tem um fiozinho de linha lá que vai tirar ele e a resposta dos jogadores, da comissão técnica, que agora está tomando um novo rumo e vai entrar gente boa aí no comando aí e vai dar reviravolta. Confiança é só um susto, é como se fosse um empurrão que deram nele para poder acordar e dar a volta por cima. Mas o Confiança não cai, mas sobe não, para a Série B? Subir, claro que não, mas permanece aonde está, permanece aonde está. E eu queria falar um negócio, então eu não deixo o que você falou aí de... Pode falar. Você falou da polícia. Desculpa, tá? Deixa eu explicar para você, gente, deixa eu falar um negócio. Um país que não ajuda os professores, que não dá educação, antes, eu tenho certeza que no seu tempo, como o meu, nossos professores podiam raiar, xingar, xingar não, gritar com o filho da gente, ou ir num professor não pode gritar com o filho da gente mais, que a mãe vai dar quente do professor. Os caras que estão lá em cima, que poderiam pagar melhor os professores, enquanto não pagar bem a polícia, não pagar bem os professores, não pagar bem o bom médico, igual tem um monte brasileiro ali, uma ficha para 10, adianta para quê? Então, seu prefeito, por favor, resolve essa situação aí. Então, gente, o Brasil, um país que não ajuda os professores, polícia, não paga bem esse pessoal, vai falar o quê? O pai paga um FII para estudar, anos e mais anos. Quando é formado, o FII vai trabalhar na polícia, ganha uma miséria, usa arma para matar rolinha. Parabéns com o delegado, parece um menino, tá? Delegado, um cara competente. Delegado André Baroto. Maravilhoso, então, enquanto não fizerem isso, eu até falo para o doutor Sérgio Moro, em todos os lugares que eu vou, doutor Sérgio Moro, faz uma lei, que estão tentando arrancar, o doutor Sérgio Moro só fica mais esse ano. Ele não pode fazer lei, ele pode fazer o congresso. Então, mas ele só fica esse ano e mais o ano que vem na Lava Jato. Então, presta atenção para vocês entenderem, primeiro a mão de você. O Lava Jato vai acabar, é? Ele não, ele vai sair porque ele está desgostou, sabe para vocês entender? Ele pune as pessoas, o pessoal lá em cima de gravata, lá em cima de Brasília, tira os caras que são responsáveis a cuidar do Brasil, está ajudando a roubar o Brasil. Então, o que acontece é assim, olha, só para vocês entenderem, doutor Sérgio Moro, se um dia só for alguma coisa de política, vote uma lei, pede esse dinheiro, vai sim. Esse dinheiro, doutor Sérgio Moro, que o senhor pegou desse bando de bandidos, não manda de novo para o governo federal, não. Investe nos professores, na polícia, lutando, morrendo por aí, tomando tiro para a cara fora, é isso que precisa. Carlinhos, como foi a previsão do 7 a 1? Você fez essa previsão do 7 a 1? Eu fiz, tem gravata, vocês podem ver aí, ao vivo, numa televisão. Então, quando eu falei dos quatro times que ficaram na final, que o Neymar não jogava os últimos dois jogos, aliás, tem previsão para o Neymar nova, e falei que a Alemanha era campeã e que o Brasil ia levar uma goleada. Qual é a previsão nova do Neymar? O Neymar seria o seguinte, tem 99,9% para o Neymar não jogar a próxima Copa do Mundo. Por quê? E se jogar, vai jogar uns dois ou três jogos só. Um acidente, no campo de futebol, alguma coisa leva ele a lesionar de seis a sete, oito meses, infelizmente, na Copa da Rússia. Previsões para o Brasil na Copa da Rússia? O Brasil fica em quarto ou quinto lugar e quem ganha de novo é a Alemanha. A Alemanha ganha novamente a Copa da Rússia. Tempestades, chuvas, até, gente, até terremoto. É isso mesmo que eu estou falando com vocês. É terremoto aqui no Nordeste? Até terremoto. O Marco está falando de 4,5, 4,6, nada muito grave, mas as ventanias serão grandes, as tempestades vão estar... Você vem em lugares que, quando eu falei que Fortaleza ia sofrer com tempestade, ninguém acreditou lá no passado e, de repente, chove até demais em alguns lugares que não está chovendo. Então, o que eu tenho que falar para vocês seria o seguinte, em muitos lugares hoje que não tem água, que o Brasil vai sofrer muito com tempestade, trovões e muitos ventos e chuvas muito grossas. Bom, olha, tem muitas pessoas que estão mandando, inclusive, informações no Facebook, até no meu WhatsApp pessoal. A gente não tem como colocar todas as perguntas. Mas o Carlinhos vai estar amanhã, que amanhã é quinta, né? Quinta. E a dona Marli está ali, ela quer fazer a previsão dela também. Quinta, sexta e sábado, você vai estar no hotel... Qual é o hotel? Pousada do Sol. Pousada do Sol, né? Beira praia. Ali na praia. E você atende as pessoas, ninguém paga em dinheiro, é uma cesta básica. É uma cesta básica, leva uma cesta básica. E cinco brinquedos. E você vai doar esses brinquedos e essas cestas básicas aqui. Agora, você disse que tinha uma novidade que você ia dizer aqui no programa. Qual é a novidade? Tá, é que... Pra Sergipe. Pra Sergipe seria o seguinte, eu vejo situações muito maravilhosas pra Sergipe. Eu acho que a cidade de vocês precisa de uma simplesmente coisa, mais divulgação fora do estado de Sergipe. E com certeza, esse ano será, mesmo hoje, vocês podem ver que o estado de vocês estão vazio hoje com o grupo de pessoas que deveria estar vindo pra cá. Mas esse final de ano, será um final de ano mais movimentado que você teve até agora, do final do mês 8 pra frente, em termos de... E o Poço Artesiano? Ah, e quanto ao Poço Artesiano, é o seguinte, gente. Em cada lugar que eu vou, eu peço o programa que tá me dando a ajuda, que eles procuram a cidade mais precisada, um lugar mais precisado da cidade de vocês, tá? Um lugar bem precisado, um povoado que tá sem água. E eu vou fazer a doação de um Poço Artesiano. Se não for tão caro, dá pra fazer uns três, quatro poços. Mas no mínimo um eu vou fazer. O Poço Artesiano vai buscar essa cidade, Poço Redondo, enfim, a região sertaneja. Sobre Fabio Henrique, alguma previsão? Fabio Henrique é um homem que tá passando por uma fase maravilhosa, um homem dedicado ao trabalho, que às vezes ele é família, é um homem família, só vir pra família, tá? Aliás, tem uma família de ouro. E é uma pessoa que só vir pra família e com certeza, esse ano será o ano da vida dele, praticamente em tudo e muito melhor será. Até mesmo que a empresa que ele tá hoje é uma empresa gigante de pessoas do bem, que quer muito bem a ele. E por esse homem bom, só tem a crescer na vida e não vejo nada de mal. Carlinhos, boa sorte. Um abraço pra você, meu querido. Muito obrigado. Eu volto em um minutinho. Um abraço. www.soscarlinhos.com.br